Escolher a profissão para seguir no futuro é, muitas vezes, um problema para os jovens. São muitas áreas e identificar quais delas podem ser a melhor opção nem sempre é fácil. E a dúvida começa já no início do ensino médio. O Fernando, a Ramona e a Milene têm 16 anos. Mesmo faltando dois para prestar em vestibular, o assunto já é discutido entre eles. Eu estou entre medicina e medicina veterinária. Eu estou optando pelas duas porque eu acho bastante importante o fato de poder ajudar o próximo. E a medicina veterinária porque eu gosto bastante de mexer com os bichos, os animais, cuidar. Fui dúvida entre dois cursos que, na verdade, não tem muito a ver um com o outro, que é letras e psicologia. Porque letras eu gosto muito dessa área de linguagens, as minhas matérias favoritas são português e inglês na escola. E psicologia porque eu gosto muito dessa ideia de ajudar as pessoas, saúde mental e essas coisas. Eles se identificam com essas áreas, mas além disso, vem as preocupações em relação ao mercado de trabalho e a satisfação com o emprego. Por isso, esse é o momento para falar sobre o futuro e colocar tudo na balança. Eu acho que eu tenho mais experiência em, principalmente, tem o evento das vitrines das profissões. Eu sempre vou todo ano lá e tento, cada ano, descobrindo um pouco mais sobre cada curso. E vendo o que mais me interessa, onde eu mais me encaixo. Assim como o Fernando, a Ramona e a Milene, pesquisas apontam que, pelo menos, metade dos estudantes brasileiros ainda não sabem o que fazer depois que saírem do ensino médio. Conhecer as habilidades e entender um pouco mais sobre as áreas pode ser um bom caminho. Ainda mais se isso estiver ao alcance da palma da mão. Alunos do curso de psicologia desenvolveram um jogo online para auxiliar os adolescentes que estão em dúvidas sobre o curso superior. A ideia surgiu em um encontro do programa Unisul Carreiras. Então, o PUC vem desenvolver inúmeras técnicas de autoconhecimento, de percepção, para desenvolver reflexões nesse adolescente para sua escolha de carreira. A plataforma virtual foi escolhida por ser mais barata. O jogo consiste em um labirinto onde o personagem vai caminhando e se deparando com diferentes perguntas. Dependendo de cada resposta, ele percorre um caminho diferente. A ideia principal do jogo é fazer eles entenderem que as opções, as decisões que eles tomarem naquele caminho da orientação profissional são deles, precisam ser tomadas por eles e que eles precisam ter contato com as coisas que eles gostam. com as familiaridades que eles têm. As perguntas do game abordam assuntos relacionados ao mercado de trabalho, conhecimentos gerais, família, entre outros. O jogo é diferente de um teste vocacional. Ele não dá opções de cursos para o jovem, mas sim áreas em que ele possivelmente se encaixe, além de um conhecimento mais profundo sobre os próprios gostos e preferências. Ele vem trabalhar isso também, que o aluno, através do jogo, ele consegue fazer algumas reflexões de autoconhecimento, quem ele é, como eu sou, as coisas que eu gosto, tudo relacionado a essa questão de autoconhecimento. Quem ficar interessado e quiser baixar o jogo, pode entrar em contato com o curso de psicologia da Unisul para que a plataforma seja disponibilizada. Que ele é o único protagonista da história dele. Que a escolha final tem que partir dele. Que quem vai fazer a sua trajetória, tanto de graduação quanto de profissão, é o sujeito. É um trabalho financeiro da Unisul E um trabalho financeiro da Unisul para que tenha um chance de�ה comunismo em provínio e uma força hamas, Aqui, como você pueda fazer um trabalho financeiro, da uma empresa que já está tudo ligado pela morte. Se levemente uma melhor mudançada,